Chamou muito a atenção, né, Flávio? Os cinco atacantes de beirada de campo no segundo tempo, vai lá, alguém vai resolver, alguém vai fazer alguma coisa, e o Rafinha, que vinha criando situações pelo meio com essas alterações do Dorival Júnior, foi para o lado esquerdo, acabou sumindo um pouco do mapa do jogo, enfim, é a seleção muito questionada com o Dorival Júnior, Flávio. É, a seleção, então, quando o Tito estava aí, era meio que um horazes, né, o Brasil passou muito facilmente pelas eliminatórias das duas competições. Depois disso, o time se enrolou inteiro, mas não é um projeto, né, o que a CBF quer? Você falou no início da sua colocação sobre o Brasil teve dois treinadores com estilos diferentes. É. Já é um erro. O que o Brasil quer? Como é que o Brasil quer jogar? Sendo que um deles ficou aguardando a chegada do Antielote, que não veio, e estava todo mundo falando assim, não, fica o Tiniza aqui, porque o Antielote está chegando. E fez seis jogos. E outra, olha o cara que eles escolheram para o Antielote seguir, se fosse o caso. O Diniz, que não tem nada a ver com o Antielote. É uma zona, né, o futebol brasileiro é uma zona. Mas não quer dizer que não vai ganhar uma Copa do Mundo, porque a Argentina é pior. A Afra é muito pior que a CBF e ganhou uma Copa do Mundo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, que o futebol brasileiro é uma varje a partir da seleção brasileira, isso não resta a menor dúvida. A gente está aqui falando dessa seleção brasileira, o desempenho, assim, muito aquém do esperado contra o Uruguai. Contra a Venezuela, o Brasil jogou razoavelmente bem, mas jogar razoavelmente bem com a Venezuela não resolve a vida de ninguém. E o Dorival Júnior sendo questionado e entra aí essa possibilidade de um técnico estrangeiro à frente da seleção brasileira. E chama a atenção também essa falta de convicção do Dorival, não é, Mauro? Porque a gente discutia no Canelada, no início da era Dorival Júnior, dupla de zaga, Fabrício Bruno e Beraldo. Não, agora o Brasil encontrou uma dupla de zaga, o Fabrício Bruno é jogador aí de seleção brasileira. Hoje, tanto Fabrício Bruno como Beraldo não estão mais na lista do Dorival Júnior, ou não são, assim, a primeira, segunda ou nem a terceira opção do Dorival. Meio de campo, tinha João Gomes. Bastou ali, uma partida ruim do João Gomes, saca o João Gomes. E no ataque, acho que é o caso, assim, mais célebre, talvez, dessa era do Dorival Júnior e da falta de convicção dele, é o Hendrick, que salvou ele ali naquelas partidas contra Inglaterra e Espanha, teve papel decisivo e depois o Hendrick sumiu completamente do mapa da seleção brasileira, Mauro. Pois é, assim, é tudo tentativa e erro, né? É tentativa e erro. Você traz o jogador, deu certo, fez um gol e tal. Agora estou lá. Ah, jogou mais ou menos, então fica. O outro jogou mal, já sai. Parece que tem muita convicção, né? Do perfil dos jogadores que convoca e do que eles podem apresentar e de que maneira fazer com que as coisas possam prosseguir. É o caso agora. O Igor Jesus. O que eu vou dizer agora, gente, não é uma crítica ao jogador, dizer que ele é ruim, nada disso. Mas, veja bem, o Igor Jesus fez um gol contra o Chile. Automaticamente foi colocado como titular e... Não, agora é o Igor Jesus. Igor Jesus. Vai pra Premier League. Que achado do Botafogo. Nossa, que scout e tal. O Igor Jesus, ele nos últimos 15 jogos fez três gols. Três gols. No marca a cinco. Então, assim, se for olhar pelos números, também não são bons nesse momento. Amazonas, que tá fora do time, sim, o Real Madrid não vive um bom momento. E ele não é titular. Ele tem 18 anos. Mas é um jogador que eu entendo, até pela maneira como ele já chegou nessa eleição, que deveria ser sempre convocado pra ser lapidado. Até pra treinar, orientar, dar as dicas certas, passar pra ele, posicionamento, o que o Dorival espera dele, deixá-lo de fora, não acrescenta, não é bom. Não é bom. Ontem ele não tinha um centroavante, não tinha alguém que pudesse fazer o papel. Quando o Igor Jesus, por estar aquém daquilo que ele esperava, foi substituído. Entrou seu colega do time, Luiz Henrique, que é um ponta. Um jogador pelo lado do campo, não é um homem de área. Então, o Brasil queria ganhar o jogo e não tinha uma referência na área. Independentemente de sua característica. Não tinha um homem, um nove. Um nove mais fixo, mais móvel, mais alto, mais baixo, mais rápido, mais lento. Enfim, um pivôzão, não importa. Não tinha esse jogador. Porque só levou o Igor Jesus, que joga nessa função. Então, é estranho, por exemplo, o Arthur Jorge, no Botafogo, se o Igor tá mal, ele tem o Tiquinho Soares. Ele tem um outro centroavante. O Dorival abriu mão de ter um outro centroavante. Não levou. E deixa o Henrique lá. Será que o Henrique não joga nada? O Real Madrid tá maluco, tá pagando. Tá pagando ainda, né? Uma fortuna por ele. Gente, ele tem 18 anos. Já decidiu praticamente um título brasileiro para o Palmeiras no ano passado. Agora, tá chegando. Ele tá num processo de adaptação que o Vinícius passou. Que o Rodrigo passou. E que o Renier, por exemplo, não passou. Foi emprestado, nunca se firmou. Não ficou. Tá rodando clubes por lá. Então, sinceramente, eu acho que o Dorival parece um pouco sem rumo e na tentativa e erro. E as entrevistas só reforçam essa tese. Eu sigo com a sensação muito clara de que a seleção é um desafio um pouco grande demais para ele. A não ser que ele consiga uma mudança radical na sua linha de trabalho, na sua maneira de conduzir. E isso mude a partir de março, quando a seleção vai se reencontrar de novo. Lembrando que março de 2025 estaremos aí há um ano e três meses, mais ou menos, da Copa do Mundo. Ou seja, há 15 meses da Copa do Mundo. Tá perto já. Então, quando o Brasil voltar a campo para jogar em março, em 15 meses tem a Copa do Mundo. A classificação virá. São muitas vagas. Mais vaga do que na Copa do Mundo só para a Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. Então, é. Basicamente, só os rebaixados não vão jogar competição continental. Exatamente. Pode ser nove, né? E mais as vagas lá da Sul-Americana. Então, se você não for rebaixado, você vai para algum lugar jogar alguma coisa. Ano passado, acho que só o Vasco, né? Só o Vasco e Bahia. Só dois. Só dois ficaram de fora. E dois times que poderiam ter sido rebaixados, porque ficaram ali na última rodada brigando. Saíram na última rodada com combinação de resultado, milagres acontecendo e tudo mais. Então, é isso. E tem que se ligar nisso. Quando voltar a seleção, faltaram 15 meses para a Copa do Mundo. 15 meses. É pouco mais de um ano. E a cobrança em cima do Henrique, como citou o Mauro César, eu acho desproporcional. Eu acho até exagerada, porque ele sai aqui do futebol brasileiro, vai para o Real Madrid. A primeira temporada dele na Europa, num novo time, num novo contexto. Era óbvio que o Henrique ia chegar lá, não ia chegar lá e tirar a vaga, por exemplo, de um Mbappé, de um Vinícius Júnior, de um Rodrigo. Ele está lá lutando pelo espaço dele. É um período também de amadurecimento. É a primeira temporada de adaptação. Eu não sei se aprendendo a jogar futebol, não sei se é verdade. Ah, eu não sei se é aprendendo a jogar futebol, Flávio. Aí é demais também. Aí, te falar. Porque o que ele apresentou aqui já apresentou muita maturidade e ajudou o Palmeiras a conquistar um título brasileiro, que não é fácil. Ah, sim, mas o nível aqui é muito baixo. Quando você compara, você olha e você fala, pô, aquele atingiu o máximo, é verdade. Eu concordo. Quando ele chega lá, ele vai ter que ter um ano, pelo menos, de aprendizado de futebol. Não tem jeito. Não tem todos. O Casimiro, um jogador extraordinário, teve que aprender futebol. O Vinícius Júnior teve que aprender. O Neymar foi o único que já chegou a adaptar, porque ele ficou aqui até 21 anos. E é um gênio, é outra coisa, é outro nível de jogador. Eu acho que o Henrique não está decepcionando o Real Madrid. Quem está decepcionando ainda, mas não vai decepcionar, é o Mbappé. Ele chegou para resolver. O Henrique é um molequinho. O Turquinho lá, o Guller, é também um moleque. Essa molecada está aprendendo a jogar. O Guller ainda joga na Turquia, joga na Turquia. Mas o Henrique, ele sai da América do Sul para jogar lá, é outro mundo. É outro esporte, é outra situação, é outra coisa. No meu modo de entender, ele está começando a aprender a jogar futebol, entender como é que o jogo funciona. O Lucas Moura, quando chegou na França, era um horror. O Raí demorou para se adaptar, tem que aprender a jogar futebol. Que aqui se joga alguma coisa assemelhada, mas não chega a ser igual. Então, ele está chegando lá. Como é que vai querer que o moleque... O Mbappé está decepcionando por enquanto. Mas o Mbappé também vai render, vai render. E se a gente for puxar até a primeira temporada do Neymar no Barcelona, foi regular, mas também não foi aquela coisa espetacular, maravilhosa. E depois cresceu. Mas o Henrique, ele está chegando ao Real Madrid, um time já galáctico, estrelado. Eu acho só o fato do Henrique ter chegado no Real Madrid e ter permanecido no elenco principal, e chegou já fazendo gol no Real Valladolid, enfim, eu acho que já o coloca na frente de muitos jogadores. Porque vários e vários atletas, revelações, foi o caso do Vinícius Júnior, por exemplo, chegaram no Real Madrid e tiveram que passar pelo Real Madrid B. Parece que no contrato dele existe uma cláusula que ele não poderia jogar no B. Parece. Eu li qualquer coisa, mas não vi o contrato, obviamente. Mas seria uma preservação para que ele ficasse nesse nível aí. Ele tem que ver com os caras lá, tem que ver, tem que olhar, aprender, ver como é que se joga, entender o futebol europeu, e depois ele vai jogar. É normal. E falando até em Real Madrid, a Espanha, a seleção da Espanha, trata muito bem esses novos jogadores, esses jovens. Basta ver o Lamine Amal. Claro, o Lamine Amal, para mim, é muito mais jogador hoje do que o Henrique. Mas, assim, com 17 anos, o cara é titular ali da seleção da Espanha. Agora, o Pedro tem um detalhe, né, que é fundamental. O Henrique, ele... Há um respeito do Antelote por ele, muito claro. O Antelote, quando fala dele, fala de maneira respeitosa. Essa coisa vai sair em nenhum momento. Ele nem considera isso. Ele sabia exatamente o que ele tinha para esperar do garoto. E na seleção brasileira, ele tinha que ser convocado, sim. Lógico que tinha. Na seleção, dá para ele jogar fácil. No Real Madrid, não. Mas na seleção, dá. A não ser que tenha algum Mbappé na seleção brasileira, que eu não conheço. Exato. Algum Rodrigo, algum Vini Juna. Vini Juna tem. Mas não no nível daqui. O de lá é diferente. O Rodrigo perdeu espaço com a jogada do Mbappé. Então, você tem uma concorrência, evidentemente, muito maior no Manchester City, no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Barcelona, do que você tem na seleção brasileira. O Brasil não tem um Lewandowski. Não tem um Lewandowski. Se o Lewandowski for brasileiro, ele ia jogar todos os jogos. Seria o 9 fixo do Brasil até ele parar de jogar. Então, se o Brasil não tem esse jogador, o Brasil não tem um Haaland. O Brasil não tem um De Bruyne. O Vini de lá não é o Vini daqui. O Rodrigo de lá não é o Rodrigo daqui. Então, na seleção, ele está no mesmo patamar. O Rodrigo, quando vem para a seleção, e o Vini, e o Rodrigo nem estão. Mas o Vini, ele cai muito. Ele cai de patamar, cai de nível. Dá para encarar. O Rafinha cai de nível. E aí, ele vai ficar igual. Tem que botar o moleque para jogar, meu Deus do céu. É, a seleção... Não convocar, eu acho que fica picado. Não convocar, exato. Até porque eu acho que ele tem que ser... Ele tem que amadurecer e ser preparado. Conviver com os jogadores mais experientes. Vestir a camisa do Brasil. Ouvir o técnico, treinar. Conviver. Claro. Aí, você deixa o garoto lá. Fazendo o quê? Quer dizer, vai convocar... Desculpa, outros jogadores que ele convoca eventualmente. Que você sabe que não vão chegar tão longe. Não vou aqui ficar citando o nome para ficar desvalorizando. Mas ele é a pedra preciosa para ser lapidada. Que nem ontem, aconteceu no Estevão. Comentei até no Canelada. O Estevão entrou, pegou uma bola. O Estevão é um jogador. Se você espera alguma coisa dele, não tem que esperar que ele dê um passo para o lado. Ele vai tentar um passo mais difícil. Ele vai tentar uma jogada individual. Ele vai tentar uma jogada... Porque ele é um jogador talentoso, pô. Não é para entrar ali e tocar a bola para o lado. Aí você bota ali o João Gomes. Que é um ladão de bola que toca a bola para o lado. O João Gomes é isso. É um carrapato. É um pitbull. Ele vai correr, vai morder, vai interceptar a bola, vai desarmar. Mas ele não vai criar grandes jogadas com a bola no pé. Porque ele é um jogador de uma função mais defensiva. De recuperação de bola. Retomada da bola. Muito menos de construção. O Estevão não. É talento. Vai, constrói e define. Faz gol. Aí ele pega uma bola na direita e vai fazer uma inversão para a esquerda. Aí está o Gabriel Magalhães e um outro jogador que me recorda o cara que foi. E eles ficaram numa indecisão. A bola passou no meio dos dois e saiu para a outra linha do campo. Outra linha lateral. O Gabriel reclamou com o Estevão. Está errado, pô. Você tem que estimular o garoto. Tem que dar força. Conversa com ele. Olha essa bola. Bate diferente. Espero chegar. Vou me aproximar. Mas não um esporro. Aí o garoto fica inibido. Aí ele baixou a cabecinha assim. Então, pô. Tipo. Porque ele está na seleção. No Palmeiras ele está muito à vontade. O habitar dele. Ele vai fazer as coisas e ninguém vai falar nada. Porque sabe o que ele vai aprontar. Ele sempre vai aprontar uma coisa boa. Então isso inibe. Tem que ter um comandante também. Um técnico. E fale. Pô. Não. Eu quero que você estimule o garoto. Porque é para ele tentar o passe mais qualificado. Se é para ele entrar e tocar a bola para o lado. Porque o outro vai dar um esporro. Então. Não adianta ele ter um Estevão. Vai que ter um Estevão? Não adianta. Então eu não entendi aquilo ali. Quer dizer. Parece um time bem perdido. Jogadores nervosos. E você não vai extrair o máximo do garoto. Aí se o garoto não joga bem. Ah. Entrou. Não fez nada e tudo. O próprio colega está. Era um passe mais difícil. A chance de errar é maior. E acho que o erro nem foi dele. Houve uma indecisão. A bola saiu. Ele queria o quê? Um toque para o lado ali. Ele tentou uma inversão. Por que você faz uma inversão do jogo? Mostrou coragem. Porque você tenta justamente abrir o jogo. O caminho é que ele está fechado. Você com um passe bem feito por outro lado. Você joga a marcação do time todo por outro lado. E assim vão surgindo os espaços. Para você penetrar numa defesa fechada. E tentar uma jogada de gol. E quando eu vejo isso aqui. Ele me chamou a atenção. Eu falei. Nossa. Por que ele está reclamando? Porque foi uma coisa veemente. Ah. É do jogo reclamar. Então não pode reclamar com o garoto. O bibelô. Não. Não é isso. Você tem que estimular que ele faça a jogada. E não condená-lo. Entre aspas. Por fazer uma jogada de um alto grau. De um maior grau de dificuldade. Senão você não vai ter um extremo. Você tem ali um cara comum. Tolido. Inibido. Sem poder fazer as jogadas que ele faz no seu clube. Então não adianta. Um não é convocado. O outro. E o Dorival fica fora da rodinha. É um negócio assim. Por mais que a seleção não esteja jogando nada. Ninguém. Ninguém imagina. Não há a menor hipótese do Brasil não ir para a Copa do Mundo. Portanto o Brasil está classificado. Se o Brasil está classificado. Bota esses meninos que eles podem fazer algo diferente. Com dois anos de rodagem na seleção brasileira. Não dá para enfiar um moleque na Copa. E achar que na Copa ele vai resolver. Mas se ele chegar um pouquinho antes. Se ele for se habituando e tal. De repente se o Estevam continuasse. Tem que ser. Depois da terceira vez que ele é aí. E o cara der uma dura nele. Ele vai responder a altura. Que ele já começa também a se impor. Começa a ganhar. Agora o moleque chegou agora. O Gabriel ele vê pela televisão. Ele provavelmente está. Tem até no FIFA dele lá. Então o cara fica assustado. No começo. Por isso que eu falo. Que o cara quando chega na Copa. Ele vai pegar um outro nível de jogo. E daqui a pouco ele acostuma. O jogador. Precisamente jogador inteligente. Jogador de bom nível. E aí. Ele vai começar a render o que ele pode render. E na seleção o cara tem que jogar também. Para poder pegar maturidade. Pegar rodagem. Eu gosto de contar sempre a história do Zé Sérgio. Que era um dos maiores jogadores do Brasil. 81, 82. Ele vai para a seleção brasileira. E aí. Um jogo no Rio de Janeiro. Ele só tocava de lado. Isso que o Mauro falou. Aí chegou no intervalo do jogo. Naquela época você entrava no campo. Eu falo. Zé. O que está acontecendo com você? O Marreco novo não pisa muito fundo. Eu estou testando um pouquinho. Três jogos depois ele estava voando. Entrando para dentro da Alemão. Teve uma Supercopa. Uma Copa de Ouro no Uruguai. Nossa. O que ele fez para o time da Alemanha? Metendo quatro na Alemanha. O cara tem que ganhar maturidade. É assim que funciona. E assim o Mauro falou. A seleção brasileira não tem um De Bruyne. Não tem um Lewandowski. Não tem mesmo. E a gente até. Puxando pelo nosso contexto aqui. Sul-americano. A seleção brasileira não tem um De Paul. A seleção brasileira não tem um Valverde. Puxando aqui pelo cenário. Aqui pelo contexto sul-americano. A proposta. Eu vi um vídeo maravilhoso. O De Paul discutindo com o Vini. No jogo do Atlético de Madrid. Aí o Vini chega e fala assim para ele. Oh, escuta. Bate de boca. Não é mal. Não é crítica a ninguém. Eu achei engraçado. Aí o Vini chega e fala. Oh, Bobão. Mais ou menos assim. Oh, sou do Real Madrid. Eu sou campeão de Champions. Aí ele fala assim. Eu sou o De Paul. Eu sou campeão do mundo. Aí os dois começam a dar risada. Que ficou engraçado. Acho que o Vini. Igual o dia que foi o Gabigol. Que mostrou a coxa para o Marcelo. Sim. Aí ele falou. Pô. Não, não é mesmo. Libertadores. Vou ter a Champions League. E a gente tem que destacar também aqui os números do Vinícius Júnior, né? No jogo de ontem. A gente tem que comentar o desempenho do atleta do Real Madrid. Nós temos os números, uma arte que a nossa produção acabou separando dentro daquilo que o Vinícius Júnior produziu em 2024 com a camisa da Seleção Brasileira. 11 jogos, 878 minutos jogados com a camisa do Brasil. Dois gols marcados, uma assistência, três cartões amarelos. Ele precisou, em média, de 439 minutos para marcar um gol e 293 minutos para participar de um gol. Os números do Vinícius Júnior com a camisa da Seleção Brasileira em 2024. Porque ontem foi o último jogo da Seleção no ano, né? O Brasil já se despediu de 2024. E, é claro, fica esse questionamento aos números do Vinícius Júnior na Seleção Brasileira. O que acontece? Mauro César com o Vinícius Júnior na Seleção. A gente criticou bastante, né? O Dorival Júnior e o futebol apresentado pela equipe. E o Vinícius Júnior está dentro desse contexto, né? De Seleção Brasileira. Está dentro desse contexto, é claro. Mas, assim, a gente esperava, talvez, um jogo individual melhor do Vinícius Júnior, Mauro César. Eu acho que o Vinícius se afunda. Ele tem também responsabilidade, claro, num time que não funciona. Não funciona. Quem é que se destaca na Seleção? Joga bem como joga no clube? O cara joga bem no clube, por isso ele vai para a Seleção. Quem joga na Seleção Brasileira hoje como joga no clube? Ninguém. Ninguém. Você pode ter momentos ali e tal. Ah, o Luiz Henrique jogou bem, um jogou outro. Por que ele não é titular, então? Né? O Botafogo ele joga mais. O Igor Jesus Cristo joga mais no Botafogo. Mesmo com esse jejumzinho de gols aí e tal, ele joga mais. Porque os seus times são times mais organizados, que exploram mais o potencial dos jogadores. No caso do Vinícius tem um problema sério, que é cobrado dele um protagonismo, que ele não consegue exercer, em parte porque, coletivamente, o time é um time com deficiências, e também por culpa dele. Porque ele exagera, às vezes, na jogada individual, ele quer mostrar que ele pode ser o cara decisivo, e não está conseguindo. Acho que é o que está ocorrendo. Não só com ele, com ele e com outros jogadores que não conseguem render. O próprio Hendrick não foi mais convocado. Por quê? Porque a expectativa é uma e ele não conseguiu jogar tão bem, mesmo com os três gols que fez. Contra a Espanha, a Inglaterra e o México. Mas, já falamos sobre ele, deveria ser convocado. Como ele tem que assistir com o Vinícius e tentar fazer o time funcionar? Não adianta ele tirar os melhores jogadores e colocar os piores. Achando que, num passo de mágica, tudo vai ficar bom. Flávio Prado, desempenho de Vinícius Júnior com a camisa da Seleção Brasileira, assim, está faltando, né? Uma grande atuação do Vinícius Júnior com a camisa da Seleção Brasileira, mas também está faltando a Seleção Brasileira fazer por onde, não é, Flávio? É, eu lembro sempre do Johan Cruyff, que dizia que você ter 11 craques, que não é o caso da Seleção Brasileira, claro, mas você ter 11 craques, você não tem um time, necessariamente. Você tem 11 jogadores de futebol. E o Brasil carece de um time, ele precisa ter um time, precisa ter um time. Quando o Tito estava dirigindo a Seleção, ele tinha um time, o time era montado. Você podia gostar, não gostar, achar bom, ruim, mas o time tinha claro aquilo que tinha que fazer e rendia, fluía, funcionava. Sei lá por que razão, quando chegava na Copa, a produtividade era menor, é verdade. Isso também é verdade. Mas em termos de eliminatória, tinha o time, era uma coisa clara. Você sabia o tipo de jogador que poderia ser chamado ou não? Hoje não. Hoje, realmente, nós estamos na tentativa e erro, e aí fica complicado. Aí o jogador, individualmente, passa a ser cobrado de uma maneira absurda. O Vinicius foi colocado como possível o melhor do mundo por muita gente. E aí há uma cobrança desse nível dele. Só que a situação é outra, o contexto é outro, o espaço no campo é outro, a maneira de jogar, os companheiros são outras. E nós estamos falando de um esporte coletivo. E um coletivo acaba não funcionando como a gente imaginava que pudesse. E aí E aí E aí E aí E aí